Música É bonito se ver na beira da praia A landa Mas o rosto branco na lança Batendo na areia molhando os portários Escampeu Caio em guerreiros na dança Que não me valer A unha linda cresceu Que não me valer A unha linda cresceu A unha linda cresceu A unha linda cresceu Que não me valer A unha linda cresceu Que me ensinou a dançar Da mecírica E a chuva também caía E nasceu que eu só queria Teu amor Eu me aqueci Mas se eu pudesse na tinta Te levaria Comigo na mexerica Eu faria uma barreira E vai de lado assim Oi, 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 oi Me mexe na cintura Até em baixo Ai, ai, ai E vai da frente assim Oi, 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 oi Segura na cabeça Mexerica Eu quero é mais A baena mexerica Oi, oi, oi É a terceira candidata Aí, a terceira candidata Victoria Clausberg Uma salva de palmas